Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão no canal, se você ainda não me conhece, eu sou Gabriel, moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda e agora são exatamente 8h07, 8h07 diretamente aqui da Irlanda, eu já tô pronto, como vocês podem ver, né, pronto pro meu trampinho bora lá, é o trabalho da Just Eat hoje, vou pegar a primeira entrega ali, né, e vou mostrar pra vocês como que é o inglês no trabalho de deliver, né muitas pessoas sabem aí já que no trabalho de deliver não precisa falar muito inglês, né, então as pessoas não aprendem muito mas um básico aí é necessário às vezes, né, então ó, confira nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que é o básico do inglês, né, no trabalho de deliver dá uma conferida aí Hoje é quinta-feira, já estou indo a caminho aqui do primeiro restaurante, né, caiu um pedido aqui, eu tô com o pedido do McDonald's pra pegar ali na Hot Mines então vou mostrar pra vocês aí como que é o inglês nesse trabalho, né, a gente não utiliza muito, mas é necessário, rapaziada é necessário saber pelo menos um pouquinho aí, pelo menos o básico, né, pra não ter tanta dificuldade na hora de mostrar o pedido, né, na hora que for pegar no restaurante e na hora de entregar também, né, e dependendo do aplicativo, no caso o Deliveroo e o Uber Eats, né, eles pedem um código às vezes pra você confirmar o pedido, né, então aí você tem que pedir um código pro cliente então também tem essa questão, né, de saber como que você vai pedir o código, né, claro que se você virar pro cliente, né, e só falar code, a pessoa já vai entender e já vai te dar o número, né, mas é legal também você saber como que é a frase completa, né, porque você não pode esquecer o porquê você veio pra cá, né, se é estudar inglês, então aproveita aí, pessoal, cheguei aqui no restaurante, pegue a visão, ó, presta bastante atenção nas frases que eu vou falar aqui, ó, o aplicativo da Just Eat, né, hoje, coloquei aqui, ó, que eu cheguei e agora eu tenho que mostrar um número ali Prontinho, rapaziada, acabei de conectar aqui A menina esqueceu ali do café, agora sim, ali ó, na hora, se vocês puderem perceber, não sei se deu pra ouvir, ela falou wait, wait, wait é esperar, então ela falou pra esperar, olhei pra trás ali, ela tava com o café na mão, né, então ela tinha esquecido de pegar a bebida, é bom sempre verificar, pessoal, se tem bebida, é tudo, se tá tudo certinho, né, pra não esquecer, senão chega no cliente e fica com aquela cara, viu, é bem facinho pra coletar aí também, né, poucas palavras, bora lá, agora fazer essa entrega aqui pertinho ali, na hora que o pedido ficou pronto, né, ela fala os números, né, os números do pedido, só pra dar um exemplo, né, aqui pra vocês, ó, esse daqui foi o 33825, né, então é 33825, esses são os números desse pedido, aí a pessoa, quando o pedido ficar pronto, ela fala esses números pra você, pra você ir coletar ali no balcão, bem tranquilo, né, mas como eu falei, né, presta bastante atenção aí, pra ver se não tá faltando nenhum item, isso daí é bem comum, eles entregarem só o lanche, né, ou a pizza, assim, e esquecer da bebida, é bem comum, eu já fui entregar já pro cliente, né, e a pessoa esqueceu da bebida, aí entreguei na pizza, a pessoa falou, ué, cadê a bebida? Eu pedi bebida, aí eu olhei na notinha, tinha bebida, aí eu falei, ó, desculpa, eu só sou delivery, né, e tal, e também ainda tem que resolver essas coisas, às vezes, ó, aí você vai ter que se virar no inglês também, mas aí é com, mais com o tempo, né, porque daí é coisinhas mais, mais chatas, né, então é com o tempo aí você vai pegando a manha. Vamos ver qual que é o número, aqui perto já nessa rua, número 31, número 31, se você quiser entregar e não falar absolutamente nada, você pode entregar e não falar nada, né, mas é legal praticar aí, pelo menos, falar um pouquinho o básico, então presta atenção aí, ó, eu vou tentar conversar um pouquinho pro cliente. Número 31, cadê, 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 cadê? Número 27, 31, ali na frente. Então, tá ali na frente, 31, 31, vamos ver se o cliente já está aqui, ainda não, então eu vou ter que tocar ali a campainha. Vou deixar a bike aqui, vou prender ela, né, só por segurança. Então vamos ali, aqui no aplicativo da Just, você coloca que chegou, parque de costumer, né. Vou trocar a campainha. Às vezes a pessoa coloca alguma coisa na descrição também, né. Olá, como você está? Oi, como você está? Eu estou bem, obrigado. Não está chovendo, né? Desculpa? Não está chovendo. Não, não está chovendo. Obrigado muito. Obrigado. Obrigado. Você também. Obrigado muito, enjai. Prontinho, entreguinha feita. Olha que da hora essa casinha aqui, olha. A saída, que da hora? Tipo um túnel, né. É, top. Entreguinha feita com sucesso. A mulher ali, vocês viram o que ela falou, né. Ela falou no rain. Ela falou, tipo, no rain é o quê? Não está chovendo. É, eu falei, é, não está chovendo. Não está chovendo, sim. Bom, né. Daí depois eu falei para ela ali, enjoy. Enjoy é divirta-se. Ou aproveite, né. Tem vários, vários sentidos, né. E várias, várias traduções para enjoy. Mas normalmente no pé da letra é divirta-se. Mas daí no caso de eu entregar comida ali, é aproveite, né. Deguste da comida. Enfim. E depois eu falei, have a nice day. Que é, tenha um legal dia, tenha um bom dia. O tradicional aqui também, igual no Brasil, né. De falar tchau, tchau. Aqui a gente fala bye, bye também. É muito comum. Você vai ouvir o pessoal falando bye, bye, né. Deixa eu falar um tchau só, fala dois. Caiu mais um pedido aqui. Vamos ver se está pronto. E aí, um pedido aqui. Te amo. Até hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Estou chegando aqui já para fazer mais essa entrega e a pessoa me deu 2 euros de tips no aplicativo, tips é gorjeta, e eu vou agradecer ela, vou agradecer a pessoa, olha como que faz esse agradecimento, e está pedindo um código, legal, agora dá para mostrar para vocês até como que faz para pedir o código, vamos ver, número 65, 65 Hello, how are you? I'm good, thank you. Did you receive the code? 67. Alright, thank you so much. Thank you, thank you for tips. Prontinho, entrega feita com sucesso, viu, passinho para pedir o código, né, eu falei ali, did you receive the code? Você recebeu o código? Aí depois ela me passou o código, o código era 67, 67 E eu agradeci também pelas tips, thank you for tips, que daí é thank you pelas gorjeta, né, obrigado pelas gorjeta Boa rapaziada, facinho, hein, viu como que é bem fácil, né, fazer a entrega, de boa, sem erro, é legal também assim quando você ganha umas chips, né, e para pedir esse código, viu, é bem de boa, no aplicativo da Deliveroo o código é só com dois números, no aplicativo da Uber Eats, tem um quatro, quatro números, se eu não me engano, ou cinco, aí é um pouquinho mais chato, né, porque às vezes a pessoa fala meio, meio com sotaque puxado, né, e você não entende direito, né, os números, mas ali vocês viram que o sotaque da menina era bem de boa, né, facinho, inclusive talvez seja brasileira, porque o nome da, que tava no aplicativo era Leandro, nome de, de brasileiro, né, mas ali a gente desenrola no inglês, para mostrar aí para vocês. Então, valeu rapaziada, essas foram algumas dicas de inglês para o trabalho de Deliveroo, né, vocês viram que é bem fácil, nem precisa de inglês, né, se quiser trabalhar sem falar nada, não precisa falar nada, mas é legal você ir praticando, né, e essas foram algumas frases básicas no trabalho de Deliveroo, né, falando em inglês, beleza rapaziada? Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal, hein, para dar aquela força, beleza? Até a próxima, fui! E aí E aí Obrigado.